Olá gente, a gente está aqui novamente para bater um papo aqui com um grande amigo, militante da área cultural, João Porfírio, mais conhecido como Popó. Então a gente gostaria de saber, Popó, você que está inteirado aí nessa questão das leis, desde o início da lei Aldir Blanc, agora vieram mais duas leis, Aldir Blanc 2 e Paulo Gustavo. E a movimentação dos artistas aí, elas mostram que tem muita dúvida. E você como está direto, né, lendo, acompanhando as conversas, inclusive a nível nacional, a gente queria te ouvir um pouco, queria que você falasse um pouco, principalmente das duas leis, tá bom? Bom, na realidade, Wagner, é um prazer estar aqui no seu programa, neste podcast. Realmente, a lei Aldir Blanc 1, ela foi a junção de cinco PL, de cinco projetos de leis. Inicialmente, a intenção era buscar esse dinheiro num recurso represado que estava no Fundo Nacional de Cultura. Muita gente propaga, ainda até hoje, de que o dinheiro da Aldir Blanc 1 foi do Fundo Nacional de Cultura. Geralmente se usa para pagar dívida externa, ajuda de dívida externa, outras coisas. Mas esse, na realidade, não. O dinheiro, na realidade, ele veio do orçamento de guerra. Aquele orçamento de guerra que foi aprovado até dia 31 de de dezembro, certo? Quando o projeto foi para o Congresso Nacional, lá ele ganhou um novo contorno. Ele tinha que entrar no orçamento de guerra para seguir junto com os demais, da área social, da área da saúde, da área da infraestrutura, enfim, outros projetos que estavam lá, outras prioridades que estavam lá. Entendeu? Então, sobrou um recurso, né? Sobrou um recurso lá no Fundo Nacional de Cultura e nós tínhamos outro dinheiro represado no Fundo Nacional do Audiovisual. Esse recurso que estava represado no Fundo Nacional do Audiovisual dá origem à Lei Paulo Gustavo. Só que o que tinha lá não não dava o valor do qual a lei pretendia aprovar. A lei pretendia aprovar 3 milhões e 800 milhões e foram aprovados 3 milhões e 800 milhões, que é um projeto de lei do senador Paulo Rocha do Pará. Então, só que não tinha esses 3 mil e 800 milhões, que tinha 25% desse valor no Fundo Audiovisual. Aí eles foram buscar o restante no Fundo Nacional de Cultura, que estava represado, esse restante lá dá um bilhão e pouco, que estava represado lá. Entendeu? Então, a Lei Paulo Gustavo, ela é na realidade 75% do audiovisual, do recurso que vem do Fundo Audiovisual e 25% vem, a parte de 25% vem do Fundo Nacional de Cultura, tá? E a Lei Aldi Blanc 2, ela já vem do orçamento da República. Entendeu? Ela vem do orçamento da República de 2023. Só que aí a Jandira, muito sabiamente, apresentou um PR com apoio de demais deputados na Câmara de Deputados. Então, a Paulo Gustavo veio oriunda do Senado Federal e a Lei Aldi Blanc 2 veio oriunda da Câmara Baixa, que foi a Câmara Federal dos Deputados, entendeu? Aí ela consegue passar uma lei como uma lei que viesse a atender a política pública de cultura pelos próximos cinco anos, que é a Lei Aldi Blanc, 3 bilhões de reais todos os anos. A vantagem desse recurso é que ele remonta uma discussão lá de trás, que é a PEC 150, entendeu? Que era a divisão do recurso transferência fundo a fundo, aonde se repassaria esse recurso para as prefeituras e para os governos. É o que aconteceu na Aldi Blanc 1. Então, os estados receberam 50% do valor de 3 bilhões, que foi 1 bilhão e meio, e os municípios receberam o outro 1 bilhão e meio. Aí tu pergunta, agora como é que foi dividido esse dinheiro? Ele foi dividido de forma proporcional à população e pelo índice do FPM para os municípios e pelo índice do FPE para os estados, entendeu? Foi a forma mais justa que o parlamento achou de dividir esse recurso, juntamente com a equipe que estava debatendo a Lei Aldi Blanc. A Aldi Blanc e Paulo Gustavo, ela é fruto de um debate popular. Ela nasce dos anseios da população, entendeu? Teve todo, para aprovar essa lei, teve todo o arcabouço de discussão, feito com a sociedade civil, que pressiona o Congresso Nacional a votar. Prova que nós tivemos a unanimidade da votação da Aldi Blanc no Senado Federal. Nós tínhamos um acordo da Aldi Blanc 1 para votar por unanimidade na Câmara do Deputado. Aqueles pilantras daqueles deputados, sete deputados do Novo, colocaram 11 emendas lá na gente e na hora eles votaram contra a Lei Aldi Blanc. E eles votaram contra Paulo Gustavo e eles votaram contra a Aldi Blanc, entendeu? Não sei qual é o motivo deles, qual é a defesa deles, entende? Porque cultura é um negócio, entendeu? Cultura é um grande negócio. 5% do PIB do Brasil hoje, ele é girado por dentro do mercado cultural. Então, não se justifica, entende? Você não investir no mercado que te dá lucro, entendeu? Porque tem muita gente que olha e diz, não, porque o carnaval é gasto. Não, o carnaval é investimento. Investimento como na estrada, investimento como na obra, investimento como na ponte. Tem dinheiro para tudo. Quando ele separa o orçamento, separa o orçamento da cultura, separa o orçamento da saúde, separa o orçamento da ciência social, separa o orçamento para tratar da criança e do adolescente, separa o orçamento para tratar da mulher, do idoso, mas também tem separado o orçamento para tratar da cultura, que é tratar da mente, tratar do espírito das pessoas. Ele movimenta a economia e traz o retorno, na verdade, né? Porque um real que tu investe, três, quatro de volta. Tu vai fazer uma exposição, Wagner? Quando tu vai fazer uma exposição, para a pessoa chegar na exposição, o que é que acontece? Ela gasta combustível. Então, ela compra combustível. É dinheiro que vai ficar no pôr de gasolina. Para ela ir na exposição, quer ir de qualquer jeito. O homem até vai, eu vou, mas minha mulher não vai. Ela quer comprar uma roupa nova, um sapato novo. Certo. Não é verdade? Quer fazer o cabelo. Já deixou dinheiro aonde? Já deixou dinheiro na loja de sapato, já deixou dinheiro na loja de roupa. E já deixou dinheiro aonde? No salão de beleza. Correto? Correto. E assim sucessivamente. Está entendendo? Então, o mercado cultural, essa indústria cultural, essa indústria criativa, tem uma vantagem. Por exemplo, tu cria um quadro hoje, tu vende ele cinco mil, quatro mil. Tu termina de criar ele, tu já vai criar outro. Tu vendeu aquele, a tua fonte, ela não esgotou. Ela já cria outro quadro, já desenha outro quadro, já vende para outro cliente. Aí já vem um outro cliente, aniversário de Macapá. Tu já vai... Tu diz, não, vou fazer uma série de quadros, de monumentos de Macapá e vou vender essa série de quadros dos monumentos de Macapá. Entendeu? Acabou o aniversário da cidade, aí vem uma pessoa aqui de Santana. Diz, olha, eu queria que tu desenhasse para mim um quadro dos estaleiros de Santana. Entende? Que retratasse o estaleiro de Santana, que retratasse ali a rampa do açaí de Santana. Aí, quanto é? Todos mil. Me dá mil logo para me comprar o material, que na realidade tu já tem o material comprado, né? Dos mil para te pagar as tuas contas, as tuas despesas, né? E assim tu vai. Então, a indústria criativa, ela é uma indústria inesgotável, entendeu? A Aldeblanc, ela movimentou, ela foi que nos salvou. Ela foi uma lei emergencial, ela foi uma lei... E a Paulo Gustavo ainda vem ainda no mesmo mote da Aldeblanc como emergencial, entendeu? Para atender os artistas ainda que não conseguiram ainda se levantar do tempo de pandemia. Esse mercado caiu, pegou um baque monstro, não se levantou ainda totalmente. Está tentando se levantar. Porque as pessoas pensam que a gente não paga luz, que a gente não paga água, não paga telefone, não paga escola, não paga imposto. A gente paga tudo que o outro paga. Procura outro profissional liberal, profissional que trabalha em uma empresa privada, em uma empresa no governo, ele paga os impostos dele e nós também pagamos, entendeu? Então, a Aldeblanc, ela veio para nos salvar, para trazer comida para o nosso prato mesmo. Porque o artista estava passando fome, entendeu? Estava passando dificuldade. E ela veio para salvar o artista. E ela chegou no momento certo, na hora certa. Todos os estados brasileiros receberam o seu recurso, os 26 estados e o Distrito Federal, e os 5.700 e poucos municípios do Brasil, todos receberam o seu valor. O menor município recebeu 43 mil e pouco. Agora, 43 mil e pouco, uma cidade que não tem um movimento cultural organizado, é muito dinheiro. É muita coisa. É muita coisa. Nunca chegou nada lá. Aí, esse dinheiro chegou próprio para lá. Agora é a mesma coisa. Vai chegar mais agora. Para o Estado, quanto veio na lei hoje, Blanco? 16 milhões e pouco, 4 milhões e pouco para o município. Diz Macapá, quase um milhão para centena. E assim vai para todos os municípios receber. E eu tenho município da Macapá que devolveu dinheiro, por falta de conhecimento da lei. Houve um erro na estratégia de organizar os municípios. Muitos estados fizeram o seguinte, eles organizaram os municípios. Tinha um discurso, a nível nacional, que a gente participava dos debates, ninguém larga a mão de ninguém. Esse era o discurso. Dos artistas, com os gestores, com os secretários de Estado. Nesse grande debate estavam os secretários de Estado, secretários municipais, os conselhos municipais, os conselhos estaduais de cultura, os ex-ministros, ex-secretários. Enfim, que tu pensasse de pessoas que passaram na gestão pública que estavam lá, nesse debate. Na emergência cultural, no final tinha para mais de 30 mil pessoas nesse debate. Entendeu? Então, isso oficializado na emergência cultural, fora dos outros grupos. Então, o que foi que aconteceu aí? O que aconteceu é que com esse discurso de ninguém larga a mão de ninguém, quando o dinheiro caiu na conta das prefeituras e do governo, eles foram tomar conta do seu umbigo. Aí começaram a deixar os outros estados, outros municípios na mão. No Amapá, nós não tivemos uma organização da Secretaria de Estado que chamasse todas as outras prefeituras e dissessem, vamos estudar a lei, vamos estudar a regulamentação da lei, vamos ver os decretos de regulamentação que vão para as Câmara de Vereadores, que vão para a Assembleia Legislativa e vamos fazer o seguinte, nós vamos lançar os editais juntos. Se você tiver dificuldade técnica, eu te ofereço o apoiamento técnico pela PGE, pela CGE. Imagina a Prefeitura de Macapá junto, ela poderia auxiliar outras prefeituras, entendeu? Imagina a Prefeitura de Santana junto, ela poderia auxiliar outras prefeituras e assim sucessivamente. Hoje tem a Associação dos Prefeitos, a Amap. A Amap, é. São 16 prefeituras, as 16 prefeituras estão em uma única associação. Então, elas estariam junto de um comitê chefiado pela Secretaria de Estado da Cultura. Então, quem era o comitê? Deveria ser quem? Isso que a gente sugere hoje para a secretária atual. Secretaria de Estado da Cultura, Conselho Municipal de Cultura, Conselho Municipal de Cultura e Secretarias Municipais de Cultura, que podem criar seus fóruns. O Fórum Municipal de Gestores e Gestoras de Cultura do Estado da Amapá, que é o dos secretários, e o Fórum dos Conselhos de Cultura do Estado e dos Municípios. E mais a MEAP, que já tem quatro instituições aí. Aí, entra junto quem? Entra junto a PGE e a CGE. Que entra junto também as CGE, as PGE das prefeituras. Então, ninguém vai ter dificuldade técnica, a pouquinho vai estar aprendendo com o outro. Certo. Tu é secretário do IAPOC, eu sou secretário do JARI, entendeu? Aí eu tenho dificuldade, entende? Aí tu liga para mim. Poxa, Popó, me diz uma coisa, como é que está aí no JARI? Poxa, eu estou com dificuldade de lançar um edital de prêmio aqui. Tu tem uma minuta de edital de prêmio? Eu tenho, Wagner. E eu tenho o parecer, por sinal, da minha PGE e da minha CGE. Eu estou mandando para ti. Foi o que aconteceu com o Laranjal do JARI. O Laranjal do JARI, eu tenho um amigo lá, que é o Jaime Guerreiro, entendeu? Que ele é secretário. Então, ele precisava de um apoiamento, ele estava no grupo com a gente, ele tinha colocado ele no grupo com a gente. Aí, tem um cidadão que é secretário de Cultura do Rio Grande do Sul, da cidade de São Leopoldo. Ele fazia parte do Emergência Cultural, do grande grupo da Emergência Cultural. Ele foi o primeiro a fazer, a executar a Lei Aldeblanc. Só para te sentir, para eles fecharem a Lei Aldeblanc, eles fecharam em uma audiência pública os editais. Eles fizeram, primeiramente, eles fizeram as escutas. Depois das escutas, eles fizeram uma grande plenária, onde estava presente o prefeito, o secretário, a PGE, a CGE Municipal e a Câmara de Vereadores e os artistas. E eles fecharam para onde ia o dinheiro. Entendeu? Então, ele era um bom exemplo. E eu conheci a ele do Ministério da Cultura, que eu tinha sido presidente do Conselho de Cultura, e ele tinha sido do departamento do Ministério, que tomava conta da adesão do Sistema Estadual de Cultura. E eu tratava, não, do Sistema Estadual e Municipal de Cultura. E eu tratava, eu fui presidente da Fundação Cultural de Macapá, que tem status de secretário, e eu tratei com eles a adesão do município de Macapá. E eu conheci o Pedrão de lá. Entendeu? E também conhecia das conferências, né? E a gente voltou a se reencontrar nesse momento de pandemia. Como eu encontrei muitos companheiros lá, entendesse, no momento de pandemia, nesses debates. Porque a Jandira, quando ela recebeu a relatoria, Jandira Feghali, né? A deputada Jandira Feghali, quando ela foi a relatora, ela começou a fazer live por todo o Brasil. Todos os dias. Ela fazia cinco, dez lives. E a gente acompanhava três, quatro ali que não conseguia acompanhar ela. Entendeu? Não, a Pala fez com a gente, com a deputada ela, a deputada Alice Portugal, a deputada Marcivânia. Marcivânia. Entendesse? E a Aline, por sinal, que hoje é secretária de mobilização, acho que mobilização social, de ciência social, a Aline, ela é a autora de um PL, tu sabia? Eu sabia. O PL do audiovisual, para a Lealdi Blanc, entendeu? Entrar? Era dela. Junta com os outros quatro, que vai o quinto. Era um dela, um da Benedita, outro de outro deputado do PMDB, outro de outro deputado do PSB, lá do Pernambuco, e tinha um quinto, que me falha a memória. Não era da Alice Portugal, não. Entendeu? Não, era deputada Melquione, parece lá do Rio Grande do Sul. Entendeu? Era de alguma deputada dessa, ligada à esquerda também. Só que aí, eu posso te dizer uma coisa, Wagner, eu sou muito grato, entendeu, a todos os deputados e senadores que estiveram nessa gestão, nessa legislatura passada. O Congresso Nacional foi nosso pai, nossa mãe. Entendeu? Eles compraram a nossa briga. Senador Davi, senador Randolph, senador Lucas. Nunca faltaram com uma resposta para nós. e na hora de votar, a gente acompanhava a votação deles no WhatsApp, juntos. Entendeu? Olho na TV Senado, entendeu, votando e falando com eles no WhatsApp. Eles perguntando se precisava fazer alguma mudança na lei, se precisava fazer alguma emenda. E quando a gente ia fazer, justificava o porquê que não tinha que fazer. Entendeu? E os oito deputados federais, independente de serem de esquerda ou de direita, eles votaram com a gente. Nós acompanhamos o voto, falamos com cada um deles. Nós tínhamos um comitê estadual composto por cinco pessoas. Cada um deles votou com a gente. E a Paula Gustavo foi a mesma coisa. Entendeu? Então, não tem esse negócio de dizer, não, porque esse é um projeto apenas da esquerda que votou. Não. Por sinal, o relator da Aldir Blanc foi o líder do governo, é o senador de Tocantins. Entendeu? que o pai dele é poeta. E ele fez, ele faz a questão de ser o relator. Depois, passando o ano, passou por Jacques Sivagn, ou ele foi o relator. Entendeu? Então, a Aldir Blanc, ela vem agora, a Paula Gustavo, ela vem dar uma grande arrancada na área cultural. Entendeu? 25% da Paula Gustavo vai ser usado para a arte e para a linguagem do audiovisual. Mas aí tem um recorte pela transversalidade com outras linguagens culturais. Entendeu? Nós já fizemos um grande ensaio que foi ao de Blanc, as transmissões por rede social, por streaming e outras ferramentas. então, vamos ver como é que vem agora a regulamentação. Esperamos a regulamentação para a segunda quinzena de fevereiro. O Ministério está prometendo a regulamentação para a segunda semana de fevereiro. E na regulamentação, depois eles abrem a Plataforma Mais Brasil, aonde eles depositam o recurso. Nós vamos receber a fase de 20 e poucos milhões. Acho que é 20 e tarará. Entendeu? E o município vai receber para esse quatro ou cinco. Aí Santana vai receber o valor dela, assim vai sucessivamente. Ao de Blanc é a mesma coisa. Vem logo em seguida o recurso. Então, nós vamos ter muito recurso para trabalhar este ano de dois mil e vinte e três. A gente confia muito. Nós vamos ter o recurso dobrado. Agora, para o ano, dificilmente vamos ter Paulo Gustavo, mas vamos ter ao de Blanc. Ao de Blanc vai ser por cinco anos. Por cinco anos, né? É. A Paulo Gustavo... Então, vem três bilhões a cada ano. Por ano, né? Por ano. A Paulo Gustavo não, é diferente, né? Não, é diferente. A Paulo Gustavo nós temos só para este ano. Para 2023, né? Vai depender muito da política pública que vai ser implementada nela. Qual a resposta a sociedade, a comunidade cultural vai dar, né? Para a sociedade. E porque o que se diz é que se quer é buscar todo ano uma Paulo Gustavo. Entendeu? Para seguir junto com a Audi Blanc. Com a Audi Blanc, né? Que a Paulo Gustavo se torne também política de Estado. Que bom, né? E isso é muito bom para o artista, né? Porque nós, artistas, você também é um artista. O Popó, ele é da Federação de Teatro, né? Então, ele está direto ali. Já foi duas vezes presidente do Conselho. Estivemos juntos no Conselho, né, Popó? Estivemos. a felicidade de conhecer os artistas dos 16 municípios, né? 16 municípios. Na tentativa de implantar o sistema municipal. Estadual de Cultura e os municipais. Estadual de Cultura e os municipais. Então, tivemos juntos, por isso que eu fiz o convite ao Popó. E, Popó, botou no assunto lá das leis, eu quero te perguntar o seguinte. O que falta para funcionar a lei Audi Blanc 2 e a lei Paulo Gustavo? Só é a regulamentação? Só é a regulamentação. A partir de que mês? A partir de quando? quizena de fevereiro. Ah, já está em cima, então, né? Já está em cima. Nós estamos esperando que a regulamentação saia na segunda, quizena de fevereiro. Ontem, teve a reunião do Fórum Nacional de Secretários de Cultura dos Estados Brasileiros. Certo. A Secretaria Clícia tem muita informação quentinha para passar para a gente. Ela estava lá agora em Brasília, né? Estava. Ela tem muita informação quentinha para passar para a gente. Vamos fazer o convite para ela vir aqui falar disso, né? Eu acho que ela vai dar uma entrevista aí, ela deve soltar uma nota, falando do Fórum Nacional de Secretários. Eu vou atrás agora à noite da carta do Fórum Nacional de Secretários. Tem três, tem duas cartas, a de Santos, se não me engano, a outra, não sei se é do Amazonas, entendeu? Ou é do Ceará. Mas tem essa última, eles devem ter lançado uma carta ontem que eu vou atrás desse documento final, entende? Para ver o que é que tem. Geralmente, quando termina uma reunião do Fórum de Secretários, em seguida, tem uma chamada do Emergência Cultural. Aí tem uma grande live que é feita, aí traz secretários, traz diretores do Ministério, entendeu? Eu estou muito otimista, Wagner, com tudo, entendeu? Aí, logo em seguida, vai vir a Aldi Blanc. Vai ser um lançamento atrás do outro. A Paula Gustavo, nós vamos ter dois anos para executar. A Aldi Blanc, nós temos um ano, entendeu? para executar esse recurso de 2023. Então, nós vamos executar tudo esse ano. Está aí compreendendo? Nós vamos executar tudo esse ano. E, com toda certeza, nós vamos ter muito trabalho. Fora, o que a gente está muito atento, a implantação do sistema estadual de cultura, porque tem uma questão uma aí dentro. A Lei Paulo Gustavo vem dizendo, na sua lei, que o município não é obrigado a ter o sistema de cultura instituído para receber o recurso. mas ele está dizendo que o Estado e o município são obrigados a se comprometerem com o prazo. Então, quem não tem sistema vai dizer o seguinte, olha, eu me comprometo que daqui a seis meses eu implanto o sistema. Perfeito, vai ficar guardadinho lá. Vai ficar sendo monitorado. Entendeu? Ele chama o CPF, o Conselho, o Plano e o Fundo. Aliás, é Conselho, o Plano e o Fundo. Entendesse? Esse é o CPF da cultura. O município é a mesma coisa, vai dizer a plataforma lá que ele precisa de seis, três meses, quatro meses para implantar o sistema de cultura dele. Ou que ele já implantou uma parte, para implantar o resto. Ele vai ter que dizer lá. A Aldeblanc é diferente, ela vem cobrando já. Pô, uma pergunta assim. Quem não tiver, não vai receber a Aldeblanc. Exatamente, é isso que eu queria te perguntar. Quantos municípios do Estado hoje conseguiu implantar o sistema? Wagner, eu me lembro perfeitamente que quando eu saí do Conselho, nós deixamos as dezesseis adesões. No Ministério da Cultura, eu tratei disso pessoalmente e tratei da do Estado. Entendeu? Nós fizemos em bloco. Acho que você lembra daquela reunião que teve lá na Justiça Federal, que o Dr. Bosco nos ajudou muito naquela audiência pública, que o Estado não queria fazer adesão do sistema estadual. E a gente forçou naquela época e tivemos apoio. Porque na realidade nós fizemos as audiências públicas pelo Estado da Amapá, nós fizemos mais de 100 audiências públicas para aprovar o sistema estadual. Entendeu? Você é testemunha de que naquela reunião lá do fórum, aí na FAB, fórum federal lá. ali saiu a decisão de se fazer adesão do sistema estadual de cultura. Logo em seguida o Ministério vem aqui e o governo faz. Entendeu? E as prefeituras foram atrás fazendo também. Entende? Foi isso. Então, eu não sei, valam hoje, porque perde a validade também e a adesão. Tu faz adesão, mas tu não faz os trâmites com esses quatro anos de desgoverno que teve na área cultural também, Wagner. Entendeu? Por que que eles... Essa enterrada que o Ministério, que o governo Bolsonaro deu no Ministério da Cultura, entendeu? Ele deu um apagão no setor cultural. Quando ele deu esse apagão no setor cultural, parou tudo também. Está se retomando tudo agora. Dizem que só três municípios estão com adesão ok. Macapá, eu acho que Santana, Oiapoque... Santana. Eu sei que Oiapoque tem sistema, entendeu? tem o sistema Oiapoque e Santana, falta um. Eu acho que tem Macapá. São três? Só os três? Só três? Acho que sim. Mas, se eu for... Aí, tu me perguntar, o Papa me diz uma coisa. Quantos municípios hoje tem Secretaria de Cultura? Quase todos. Nós deixamos quase todos criados, nós demos um kit para eles na época. Isso é vantajoso para o município estar inserido no sistema. Por que eles não se interessam? Falta de informação na realidade. Eu também acho. Mas tem uma situação também. Entender? Será que não falta uma ação do Conselho? Não, a ação que faltou foi do governo federal. O governo federal desandou a política cultural brasileira. Você sabe disso. Bolsonaro acabou o Ministério. enterrou o Ministério. Botou o Mário Frias, aquele bandido lá. Entendeu? Para sacanear com nós, artistas brasileiros. Ele era contra a aprovação da lei de Blanc. Ele foi contra a aprovação da lei de Paulo Gustavo e dizia que era dar dinheiro para vagabundo. Entendeu? Ele era contra aprovar o de Blanc 2. Esse cara era contra a gente. E ganhou para deputado federal em São Paulo. Entendeu? Com discurso de ódio dele. Mas, graças a Deus, nós estamos aí vivos. e vamos dar a volta por cima. Nós estamos agora com um grande movimento no Amapá que chama-se o Fórum Popular. Esse Fórum Popular, ele reúne todas as cabeças da área cultural, de todos os segmentos culturais. E vamos fazer um grande encontro, uma grande conferência popular de cultura lá no SEBRAE. Entendeu? Dia 5. Deve ser no SEBRAE. Nós vamos trazer representantes do governo federal, vamos chamar o governador, a secretária Clícia, o presidente Olavo da fundação, o prefeito Furlan, o prefeito Bala, seu secretário de cultura e outros secretários de todo o Estado. Vamos chamar o Congresso Nacional, Assembleia Legislativa, Câmara de Vereadores, que nós queremos discutir a implantação do sistema estadual de cultura na sua plenitude. Entendeu? Na sua plenitude. Não está completo, então? Não. Nós aprovamos o sistema na minha segunda gestão, que eu estava no conselho. Falta o fundo, se não me engano, né? Nós aprovamos o sistema na segunda gestão, que eu estava no fundo há oito anos, acho que uns seis anos atrás. Entendeu? Infelizmente, o que aconteceu é que nós deixamos secretaria criada, conselho criado, o sistema aprovado. Qual era o correto na legislação? era ter feito a regulamentação do sistema num todo. Quando eu fizesse a regulamentação do sistema num todo, eu regulamentaria todo o sistema, com todos os seus elementos. Entendeu? Mas, infelizmente, foram regulamentando pelos pedaços. Acabaram de regulamentar ultimamente o fundo. Nós estamos perdendo 4 milhões e 88 mil. Perdemos agora na Secretaria Estadual de Cultura. Entendesse? Por quê? Porque há quatro anos atrás, cinco anos atrás, juntamente com o secretário Teles, que era o vice-governador hoje, que era o secretário de planejamento, nós deixamos criado lá uma rubrica aprovada no orçamento estadual para que fosse usado e depositado na conta do fundo. E, infelizmente, esses quatro anos não fizeram, entende? Não sei por quê, não fizeram a regulamentação do fundo. E agora, estão abrindo a conta do fundo. Aí, ficaram dizendo que faltava abrir a conta, faltava abrir a conta, agora a secretária está dizendo que ela está fazendo uma falsa tarefa para resolver essa questão do fundo. E que é o recurso depositado na conta do fundo, tanto da Leone Blanc, quanto a Paulo Gustavo, quanto o valor que é do fundo. O valor do fundo é 40% do valor da secretaria. 12 milhões do valor da secretaria, 5 milhões é o valor do fundo estadual de cultura. Entendeu? Então, é uma coisa, é mais recurso que entra para a área cultural. Fora isso, também a gente briga, a gente luta, a gente tenta ajudar, entende? Correndo quanto tempo para nós aprovarmos a lei, para aprovarmos a regulamentação da reforma, entende? Da lei de incentivo à cultura. Tem empresas querendo financiar a cultura no Amapá através de recursos financiados, nós perdemos a faixa de 8 a 10 milhões de anos. Entendeu? Então, por aí você já percebe que tem muito trabalho pela frente. Então, o que nós queremos com essa conferência que nós vamos fazer do Fórum Estadual de Cultura da Sociedade Civil? É um fórum permanente. Entendeu? Nós queremos implantar uma política de Estado para o Estado da Amapá, que ela vá além da lei Alde Blanc e da lei Paulo Gustavo, entendeu? que ela perpasse por todos os elementos do sistema. Certo? E isso é um convite para toda a comunidade artística. Nós estamos reunindo geralmente às terças-feiras lá no no IFAM, certo? No auditório do IFAM, mas não é uma proposta do IFAM, é uma proposta mesmo do movimento cultural. O movimento já tinha feito isso desde 2020. Ele retomou agora de novo. Muitas ações eles fizeram e avançaram. Certo. Entendeu? Nessa questão do fundo, a mesma coisa é Macapá. Macapá está tudo instituído. Só falta depositar na conta do fundo o valor da prefeitura. então a gente está chamando o prefeito para conversar com ele também. Santana não é diferente também. Santana é a mesma coisa. Entendeu? Estamos chamando o prefeito, dizendo para o prefeito que ele precisa botar o dinheiro no fundo que está lá na lei. Entendeu? Está na lei do orçamento lá. Então ele tem que pegar o dinheiro e colocar na conta do fundo e o fundo lançar. O conselho define as prioridades e a secretaria lança a fundação lá em Santana da lança os editais. Aqui não é diferente a mesma coisa. No Jari não é diferente. Mas Agão tem fundação também não é diferente. Entendeu? Então a nossa luta hoje é implementar o sistema de cultura municipal nos 16 municípios certo? E implementar na sua plenitude o sistema estadual de cultura. Aí nós vamos ter certeza o que estamos fazendo para onde nós vamos e o que nós queremos para a cultura do Estado. Aí entra um outro debate que é o debate da cultura criativa que a cultura empreendedora que a gente tenta fazer uma parceria com a Federação do Comércio com o SEBRAE com o SESI com o Sistema S e com outras instituições de pesquisa para que a gente possa trabalhar o empreendedorismo cultural. Entendeu? Nós temos tudo para transformar do Amapá uma grande economia na área cultural. Não tem turismo sem cultura. E não tem cultura sem turismo. Então não adianta falar em turismo se não falar em cultura. Ando de montadas, né? São duas irmãs ciameses. Elas estão ando juntinhas. Entendeu? E todo mundo sabe que o Estado do Amapá ele é um Estado rico, né? festeiro. É, sim. Ele é um Estado festeiro. O povo aqui gosta de sair. Quando as pessoas vêm de fora o povo aqui gosta de mostrar as coisas. Não tem onde mostrar, onde mostrar. Entendeu? Precisamos abrir mais galerias, precisamos abrir os teatros, precisamos abrir mais pontos de cultura. Na realidade a gente precisa ter espaços para levar o povo. Entendeu? É fazer o que se gerar esses espaços que já tem também. Precisamos de uma política do município com o Estado que a gente discute isso na bipartite. O sistema de cultura traz essa possibilidade de eu discutir junto com os municípios. Entendeu? Isso é que é importante do sistema. O sistema de cultura, Wagner, ele é a maior política de Estado que já foi produzida no Brasil, entendeu? Nos últimos tempos. Reconhecido pela Unesco, entende? E pela ONU. A Unesco mandou técnicos para o Brasil, financiou regulamentação de sistemas do Brasil através da Universidade da Bahia e através da Universidade de Santa Catarina e do Ministério da Cultura. Nós somos parte dessa, desse apoio da Unesco. Entendeu? Então, por aí, você já vê que não é discussão de bafafá. Entende? Todo governante que se prezar, todo governante que queira fazer a coisa certa, entendeu? Ele começa pelo sistema de cultura. O sistema de cultura, Wagner, é a maior política de Estado existente e reconhecida pela Unesco e pela ONU. Entendeu? É onde o governante, para ele começar a governar, ele vai lá e pega o sistema, porque ele tem um plano de cultura que é feito para os 10 anos. De 4 em 4 anos, ele chama a conferência. Para quê? Ele chama a conferência para testar tudo se está dentro dos conformes. Se não tiver, para ajustar. Para ajustar, sempre, né? Vou te dar só um exemplo. Quem é que paga os impostos? O contribuinte. Então, você tem que trabalhar para quem? Para o contribuinte. Não é verdade? Fazer ele produzir mais cada vez mais, né? Fazer ele produzir cada vez mais. Porque aí ele contribui mais com os impostos, né? Exatamente. Compra mais. Aí é a questão do artista. Entendeu? Quando eu faço uma programação, entende? Quando, vamos supor, lá no plano de cultura, decido, nós vamos definir na conferência que lá no plano de cultura, nós vamos colocar, na revisão dos 4 em 4 anos, nós vamos colocar que nós queremos implantar artes visuais em 20 escolas municipais e em 30 escolas públicas de Estado, do Estado. Entendeu? As metas vão ali trabalhar porque eu vou implantar 3 escolas por ano. Eu vou implantar as artes visuais lá dentro. No Estado, eu vou implantar a faixa de 7 escolas a 8 escolas ano. Uma programação de artes visuais lá dentro. Porque eu posso fazer exposição, eu posso fazer oficinas, eu posso usar no ensino inovador, está entendendo? Enfim, a vantagem do plano é que ele consegue construir com a sociedade. Lá está o gestor, lá está o artista, lá está a sociedade em geral. Entende? O nosso maior problema hoje, entende, é quando o governo ou a prefeitura governa de costa para as decisões da sociedade e do movimento cultural. a gente espera que o governador Clécio faça uma grande gestão porque ele vem do meio cultural, entende? O Clécio é artista, ele vem do meio cultural, ele toca violão, ele canta, entende? Conheci o Clécio nos debates e era diretor aqui da Fortaleza, entende? E depois conheci na fundação, enfim, tivemos algumas convivências, entendeu, junto. Eu acredito muito na gestão dele, acredito muito na gestão da Clícia, entende? Acredito que o Olavo ainda vai conseguir com o prefeito Fulano corrigir o rumo da fundação, entende? Porque os investimentos hoje estão desequilibrados, o investimento para as atrações nacionais está maior do que os investimentos para as atrações locais, entendeu? Ninguém é contra que a prefeitura faça uma programação e traga um artista nacional, mas não está correto que eu bote 150 mil num artista nacional e bote 50 mil nos artistas locais, 30 mil nos artistas locais, entendeu? Como é que se corrige isso? Quando eu pego o dinheiro todo e coloco tudo no fundo, porque quando eu coloco no fundo, eu tenho o meu Conselho de Cultura que decide lá quais são as diretrizes que têm que ser tomadas. Não, vamos lançar um edital para todas as linguagens, aí vem teatro, dança, música e tal, lá eu decido, lá o Conselho vai decidir juntamente com a Secretaria qual vai ser a melhor forma desse recurso chegar na ponta, entendeu? Chegar na mão do artista. Essa é a nossa luta, é nessa direção que a gente acena, é nessa direção que a gente busca, entende? A gente vem sempre dialogando com o prefeito, vem sempre dialogando com o Olavo, vamos abrir diálogos com outras prefeituras, geralmente eu te convido a gente também para a gente ceder algumas opiniões também, porque a gente vem de dentro do setor cultural. A gente fala umas escutas, né? Faz umas escutas, entendeu? Geralmente eles convidam a gente também, entende a gente quando pode contribuir, a gente contribui. Entendeu, Wagner? É isso. Então, a nossa, eu acho que nós temos três, quatro pontos principais hoje. Temos grande desafio de fazer a Paulo Gustavo chegar na ponta em todo o mundo, chegar no mais longínquo ribeirinho, chegar lá na última tribo indígena, chegar lá no último, né, meu irmão afrodescendente, quilombo, que está lá dentro da mata, mas que toca o seu batuque, sua caixa de marabás, canta o seu ladrão, entendeu? Toca o seu macaco, entende? É lá que o dinheiro tem que chegar, porque o dinheiro hoje tem girado muito no asfalto. O dinheiro não é que o Macapá na nível de Estado não tem chegado nem na periferia, Wagner. Essa é uma crítica que nós temos que fazer a nós mesmos, não é nem ao Estado, é a nós mesmos. Chegou um pouquinho aqui para a galeria. É, chegou um pouquinho, mas tu está no centro. Está no centro, é verdade. Entendeste? Mas vamos ver um projeto que chegou lá no final do Novo Horizonte. Tu não conhece, entendeu? Então, a política pública tem que chegar para todos. Para todos, né? Então, a Paulo Gustavo e a Aldeblanc, elas trazem isso, o acesso, a acessibilidade. Entende? Eles pedem que a gente tenha uma atenção especial para os GLBTs, para os negros, para as mulheres, entende? para os deficientes, entende? Para as minorias, tá? Para os nossos irmãos que estão aí nas ilhas, que a gente ignora a cultura dos povos das ilhas, entende? Eu sempre fui um cara muito crítico nessa questão, entende? Eu, quando eu estive na Fundação Cultural, fiz questão de mandar uma capaverão atrações artísticas para as ilhas, fiz questão de absorver os artistas. Você fala aí, depois de falar no arquipélago do Marajó? Não, da Bailique, daqui de Macapá, de Santana, enfim, essas ilhas aí que a gente chama, porque a gente chama ilhas aqui, a gente não chama vilarejos, chama ilhas, são ilhas mesmo, entendeu? Então, o recurso tem que chegar lá também, a cultura tem que chegar lá para eles, porque eles também ali cantam, eles também têm os afazeres deles ali, a farinha que eles fazem ali, Wagner, é uma forma de arte, o açaí que eles fazem, o mingau que eles fazem ali de açaí e outras coisas de açaí é culinária. E, Popó, o ano retrasado, não sei se você se lembra, quando você falou em ilha aí, eu estou me referindo aqui a um episódio que aconteceu com a gente, eu recebi um telefonema de um lugar, eu esqueci até o nome agora, do município aqui, nas ilhas do arquipélago do Bairique, rapaz, vieram seis artistas aqui, e eu acolhi os artistas aqui e consegui o espaço que foi no Garden Shopping, e ali a gente vê que tem muito artistas, tem muitos artistas que estão aí produzindo, mas não tem como escoar essa produção deles, entendeu? É, amigo, é muito artista, são muitos artistas. Nós somos muito egoístas, nós artistas do asfalto. Se tu analisar, Wagner, aqui na região tem uma tecnologia, tem um artista aqui, artesão, o que faz barco, esse carpinteiro naval, ei, meu amigo, aquele cara nunca foi no banco de uma universidade, aquele cara bota um barco de três andares para andar nesse rio Amazonas carregando 600 pessoas dentro. Que precisa uma... Aquele cara é um artista. Como é que fala? Uma engenharia precisa. Aquele cara precisa ser reconhecido. É, eu sei disso. A pintura que eles fazem, os desenhos que eles fazem nos barcos, na frente dos barcos, no lado dos barcos, são verdadeiras obras de arte. Está entendendo? Então, esse artista precisa ser reconhecido. Entende? Então, temos várias formas de fazer, porque cultura é tudo isso. Nós temos várias formas de fazer, entende? que a gente não se permite, a gente não faz essa busca ativa. Não é só o Estado que tem a culpa, não. Nós também temos essa culpa, porque seria nossa função social. Na hora de a gente estar discutindo que vão ter as oitivas, por obrigação, o Estado vai ter que fazer as oitivas, vai ter que ouvir a sociedade civil para dizer onde quer que bote o dinheiro da Paulo Gustavo, entendeu? Por obrigação, senão, é passivo de invalidade. O edital, o certame, entendesse? Naquela hora nós temos que dizer, olhe, não vamos esquecer do nosso povo interiorano, não vamos esquecer do nosso escala-fate, não vamos esquecer do nosso escarpinteiro naval, não vamos esquecer do nosso artista plástico naval, entendeu? E você é um artista plástico, você sabe do que eu estou falando, entendeu? Tu és um homem da engenhoca também, que eu vejo, tu gosta de fazer umas engenhoca, agora imagina o que é um cara daquele, botar um navio de madeira para andar no Amazonas por 20, 30 anos e levar 600 pessoas e ele não tomba. E tu bota na água e ele vai embora. Esses homens hoje, eles avançaram tanto, vai... Ninguém sabe quem são eles, né? Ninguém reconhece eles. Não, eles avançaram tanto que estão fazendo barcos, esses navios de ferro agora. De ferro agora, né? Entendeu? Eu vi um cara fazer... É porque a nova legislação que tem, né? A partir de 50 toneladas precisa ser de ferro, Não permitem mais. Eu vi dois caras fazendo, rapaz. Aqui nas Pedrinhas. Fiquei passado que eu ia lá ver... Eu vou sempre lá também. Eu vou semanalmente nas Pedrinhas. Eu acompanho. Em frente ao Sendo Rato, né? Que eles fizeram ali. Então é doido, cara. Eu fui vendo e vi agora o navio andando. E o cara está lá. Né? Então, eu acho que nós temos que fazer uma buscativa. Entende? A lei fala da buscativa. E essa buscativa, ela não depende só do Estado. Não é só da Prefeitura. Entende? Ela depende de nós, artistas, também. É a nossa função social. Ir atrás. Entende? Quando tu vai ali para a banda do... do caçar, tu vai pescar para ali com os teus amigos. Entende? Lá tu pergunta se tem artesão. Mas eu não caço, não. Tá. Pesca. É isso que eu caço. Lá tu... Lá tu... Eu nem pesco faz muitos anos. Faz 30 anos que você quer pescar. Lá tu já consulta se tem artesão lá. Se cantou. Entende? Se tem o pessoal que joga um verso, que faz suas paródias. Enfim, Wagner. A realidade é que nós temos que fazer uma busca ativa e que o recurso dá para chegar para todo mundo. Entendeu? Pode ter uma dúvida aí. Alguém me perguntou essa semana. A Lei Aldir Blanc sem muito problema. Entendeu? Porque a Lei Aldir Blanc ela vem com um valor assim, bem distribuído. Distribuído democraticamente. Mas tem uma questão na Lei Paulo Gustavo que a maioria do dinheiro, uma porcentagem maior, vem somente para o audiovisual. eu queria que tu explicasse isso para a gente. Eu já lhe falei no início do nosso podcast eu te falei que 75% do dinheiro veio do fundo audiovisual e que o dinheiro não significa dizer que seja para fazer só filme. Eu sei. Só documentário. Entendeu? Ele tem que trabalhar a transversalidade com as outras linguagens. Ah, entendi. Com os outros segmentos. quem aprovou o dinheiro não foi o pessoal do audiovisual só não. Fomos nós também. Nós lutamos. Nós batalhamos. Nós brigamos. Porque eles sozinhos não aprovariam nunca. Porque eles não tinham peso político para aprovar. Eles usaram a nossa base da Aldir Blanc para aprovar a lei do audiovisual. Entendeu? A base que aprovou a lei do audiovisual foi a base da Aldir Blanc. Então, uma pergunta aqui. Por exemplo, eu já trabalhei muito até o nosso amigo aqui Luiz Henrique já presenciou alguns trabalhos nossos. Eu também faço cenografia. Eu faço a parte de cenários de televisão. Então, quer dizer que eu, Wagner Ribeiro, que sem mexer com o cenário eu posso entrar dentro desse processo da lei Paulo Gustavo. Eu vou mais além contigo, Wagner. Tu, artista plástico, Wagner Ribeiro, pode entrar dentro da lei Paulo Gustavo. Composição virtual. Entendeu? É isso. Tá certo. Como acerto, tu pode trabalhar um curso de transmissão. Eu como produtor posso entrar na cadeia? Pode, lógico. Você está na cadeia. Quem questiona 30, 40 anos que você tem de audiovisual? Ninguém. Você tem como provar. Você é da cadeia produtiva. Você está na ponta da lei. Entendeu? O seu podcast pode receber recursos porque ele é direcionado à área cultural. Entendeu? Na realidade, tem muitos pensamentos aí. Mas o pensamento mesmo que ganha mais corpo é esse. Da transversalidade. Porque o dinheiro é nosso. Entendeu? O dinheiro foi, saiu lá do... Porque o que é que eles querem? Eles querem 75 para eles, alguns egoístas, e querem 75 para nós que é do Fundo Nacional de Cultura. São dias de dois fundos. Entendeu? Só que tem uma. Eles não tirariam esse dinheiro de lá se não tivessem brigado. É certo. Entendeu? Eles não tirariam se não tivessem brigado. Porque precisou do voto do senador, do deputado. E eles não tinham peso para conseguir essa quantidade de votos para aprovar a lei. Prova tão grande que eles não tinham peso que o Bolsonaro vetou a lei. Mário Fria trabalhou com ontem, Bolsonaro votou a lei, ele vetou a lei. Depois de vetar, nós derrubamos o veto. Não derrubamos o veto? Sim, lembro. Depois de derrubado o veto, ele tinha 30 dias para fazer a regulamentação que foi o que ele fez. Meteu uma medida provisória na nossa cara. Não foi? Foi. Foi. Para tirar do orçamento. Entendeste? E deixar o de blanco só para 2024. Considerando, foi quando o movimento entra, entende, os partidos são pressionados e entra no Supremo Tribunal Federal. O Supremo diz não. O Tribunal de Contas da União diz não. O dinheiro está no orçamento. O dinheiro existe. O dinheiro está aprovado na lei, então passa o dinheiro. Prova que ele é obrigado a passar o dinheiro, senão o Paulo Guedes ia responder e tinha arriscado de ter sido preso. Que a Carmen Lúcia Carroza V manda ele botar o dinheiro na conta. Até o dia 31. O dinheiro está na conta do governo federal. Entendeu? Está lá o dinheiro guardadinho. Ele não mexeu. Entende? Então, por aí tu já vê, nós tivemos muito, eu volto a te dizer, nós devemos muito a dois poderes dessas leis estarem aí. Supremo Tribunal Federal, que nunca faltou com a gente, entendeu? E o Tribunal de Contas, Senado Federal e a Câmara Federal. São os órgãos de controle, né? Que controla tudo isso, né, Epapó? Foi os órgãos que, na realidade, entenderam as nossas dificuldades. o primeiro a entender nossa dificuldade deveria ser o poder executivo. Eu deveria entender minha dificuldade e a tua. Nós estávamos passando fome, nós estávamos morrendo de fome. Tinha gente morrendo de fome, vai. Nessa pandemia, teve gente que morreu desnutrida, vai. Eu imagino, eu sei disso. Teve gente que morreu por falta de dinheiro para comprar alguma coisa, remédio. Entendesse? Então, isso não é motivo de a gente se vangloriar. é motivo da gente levar na memória para o ré da vida. Entendeu? E com toda certeza, a gente espera em Deus que nunca mais isso aconteça na história da República. Entendeu? Mas eu posso te dizer que quando eu aprovei, na minha produtora, eu aprovei alguns projetos, eu vi a alegria das pessoas quando pegavam o valor, o dinheiro do prêmio. Eu fui um, né? Quando pegavam o dinheiro na mão, que conseguiam pagar sua conta, sua conta de luz. Entende? Conseguiam pagar sua conta de água, conseguir pagar, comprar sua comida. Entende? Eu vi. Não fui e me contou. Entendesse? Por isso que eu fiz questão de fazer cada projeto bem feito com os meus credenciados. Porque eu sabia que aquele dinheiro estava saindo da necessidade do povo brasileiro também. Entendeu? E nós levamos alegria, levamos arte por onde nós fomos. Entendeu? atendemos com a nossa contrapartida. Nós levamos para as escolas, as apresentações, as exposições, postamos nas redes sociais, fizemos streaming, fizemos transmissões ao vivo, enfim, fizemos muita coisa. Entende? Isso para nós é motivo de orgulho dizer que nós honramos com o recurso que caiu dentro da Coringa Produções e dentro da A2P Produções e dentro da A2P Produções nós honramos cada centavo que nós recebemos e prestamos conta de cada real que nós pegamos. Tanto na Prefeitura de Macapá, quanto na Dias Santana, quanto no governo do Estado. Entendeu? Então, pagamos caro, entende? Pagamos escritório de advocacia, pagamos três escritórios de contabilidade para fechar a prestação de conta, mas nós fechamos. Do primeiro centavo que recebemos ao último centavo que saiu da conta para devolver para o governo federal. Entendeu? Então, eu quero te dizer o seguinte, essas duas leis que estão vindo aí, elas vão mudar a história do artista brasileiro. Entendeu? Deus te ouça. Vai mudar a história do artista brasileiro. Entende? Com mais um reforço do sistema estadual de cultura através da lei de incentivo e através do fundo de cultura estadual e municipal, aí, meu amigo, pode ter certeza que a cultura vai ganhar um grande sopro, entende? de liberdade no Estado do Amapá. Poupol, e como é que anda a lei Rouanet? Porque a lei Rouanet parece que ela ficou um pouquinho esquecida, né? Como é que anda agora a lei Rouanet? Ela vai continuar funcionando? Ela foi... Teve alguma modificação? Me dá essa explicação aí. Tem, ela tem algumas portarias, né? Eu pouco acompanho a lei Rouanet. Entendeu? Eu pouco acompanho a lei Rouanet. Mas eu posso te dizer o seguinte, a lei Rouanet passou pelo desmonte como a cultura brasileira passou no governo passado. A lei Rouanet foi desmontada, né? Porque a lei Rouanet, na realidade, Wagner, embora que tenha muita gente que fala, o mal da lei Rouanet é concentrado entre o eixo Rio e São Paulo e a lei Rouanet tem um ministro da cultura em cada empresa que vai financiar o projeto. Esse é o problema. Entendeste? Porque o que a gente defende na lei Rouanet? Nós defendemos na lei Rouanet o seguinte... É uma lei que não chega na ponta, quer dizer, né? Ela tem que atender todos os artistas de todas as regiões do país. Entendeu? O correto é o seguinte, se uma empresa do Amapá, se uma hidrelétrica desce do Amapá, essas três hidrelétricas que lançaram um edital uns cinco anos atrás, que não tinha um projeto aprovado do Amapá, entendeu? Se essa lei ela regionaliza o atendimento, significa dizer que quando eu entrar com o projeto da lei Rouanet lá em Brasília, que eu for aprovado e receber o CIF, que é o certificado, o que eu vou fazer? A empresa do Amapá, por obrigação que vai financiar produto cultural, ela tem que financiar meu produto primeiro. É por isso? Porque o que a lei faz hoje? A lei atende o eixo Rio-São Paulo porque a dona Cláudia Raia, uma mulher linda daquela, dança que só o cacete, tem um mega de um produtor, tem nome, é global. E vale os cinco milhões? É global. O show dela vale cinco milhões. Os shows dela, não é um show, entende? Os shows dela valem cinco milhões. E até mais. Entendeste? Agora, entre a Nestlé do Brasil, entre a Ambev do Brasil, entre o Bradesco do Brasil, financiar a Cláudia Raia, que vai casar a imagem deles com ela, essas três empresas, financiou a Cláudia Raia e eu financiei o meu projeto ou o teu projeto. Financiei a Cláudia Raia porque eles vão usar a imagem dela, do espetáculo dela, entendeu? Para vender os produtos deles. Então, a lei Rouanet vem para onde? Vem para o mercado. Não é correto? Eu dou graças a Deus que a Cláudia Raia não disputa comigo no Fundo Nacional de Cultura. Imagina a Cláudia Raia disputando comigo na Lei Aldeblanc e na Lei Paulo Gustavo. Ela vai ganhar na minha frente. Entendeu? Olha o que ela tem na minha frente de carreira, de técnicos e tudo para carregar o projeto dela. Entendeu? Então, a Lei Rouanet, o lance hoje é fazer com que uma parte desse dinheiro seja distribuída pelas regiões brasileiras e que o governo tenha acesso. Porque o dinheiro é do governo. O dinheiro é nosso, né? Uma parte é. Uma parte é. Entendeu? Uma parte é. 75% tem áreas que 75% o governo federal paga através do imposto de renda da empresa lá na cota e 25% a empresa bota dele. Entendeu? Mas só que 25% do projeto do 100%, se eu tenho 100 mil dos 5 milhões, 25% dos 5 milhões é publicidade. Dá quanto? Dá 1 milhão? Mas 1 milhão e 250. 1 milhão e 250 é publicidade. 1 milhão e 125, eu acho, sei lá. É publicidade. Então aí, toda publicidade que o projeto for fazer fala no Banco Bradesco, fala na Ambev, fala na Nestlé. Todo aldó colocado, 25% da publicidade, 25% daquele aldó lá tem que ir lá a publicidade deles três. Agora, imagina a Cláudia Arraia com aquele colchão dela, aquele pernão dela, entendeu? No aldó, grandão ali, entendesse? Vendendo uma poupança do Bradesco. Está vendido. Vai lá para cima a venda da poupança do Bradesco. Entendeu? E assim vai. Entende? Então é isso. E eles eles querem investir onde eles têm retorno. A lei Rouanet é isso. Eles investem onde tem retorno. Só que o Estado brasileiro tem que ser mais ousado. Não. Você investe a metade onde você vai ter retorno, mas a metade eu vou dizer onde bota o dinheiro. Está certo. Eu vou atender um grupo de batuque mar abaixo lá da região norte do Brasil, lá do Amapá. eu vou atender um grupo de indígena, de cultura indígena, lá no Alto Solimões, lá em Benjamin Costã, no Amazonas, na divisa do Brasil com a Colômbia e o Peru. Eu vou atender um grupo lá do Vale do Jequitinhônia, que é o Nordeste Miserável de Minas Gerais. Entendeu? Eu vou atender um artista lá do final do Oiapoque, lá do Oiapoque. Eu vou atender um cantor lá. Está entendendo? É isso que o governo federal tem que fazer. Agora, onde é que nós temos que fazer isso? Nasce nas conferências que esse ano vai ter as conferências estadual, municipal, estadual, nacional, estadual, municipal. As conferências começam com as municipais. A conferência começa aqui. Nós debatendo entre nós. Esse encontro do dia 5, nós já começamos a nos preparar para a conferência municipal e estadual. Entendeu? Quando a conferência vier, nós já vamos dizer para o Brasil, para o governo municipal, para o governo estadual, para o governo federal, o que é que nós queremos. Entendeu? E com toda a certeza a Lei Rouanet vai estar dentro. Com toda a certeza, a Sufram e a Sudam vão estar dentro do BASA. Com toda a certeza, nós vamos estar discutindo e dizendo que nós da Amazônia, nós queremos editar diferenciado para a Amazônia. Tá? Nós vamos estar dizendo que nós queremos que o BASA, o Banco do Brasil, Itaú Cultural e outros bancos, Petrobras e outras instituições que lançam editar pelo Brasil, nós queremos que eles lancem editar diferenciado para nós. porque é covardia a gente disputar com um artista plástico de nome nacional e internacional dentro do CCBB do Banco do Brasil. Eu estou escrevendo dois artistas do Amapá. Um deles eu quero escrever você. Obrigado. Até dia 3 eu tenho ido para escrever, estamos estudando edital, mas a gente já sabe que é um edital que eles visam os grandes medalhões do mercado. Mas nós vamos estar brigando, vamos estar mandando ofício, vamos estar mandando carta, entende? Para o Congresso Nacional, para a direção do Banco do Brasil, para a Presidência da República, que o dinheiro saia de dentro. Entende? Tem um regramento que é feito pela Presidência da República, pela Secretaria da Presidência da República. Entende? Então tem um regramentozinho. É um edital de 150 milhões para atender três, quatro CCBBs do Banco do Brasil. um em Minas, outro Brasília, outro São Paulo e outro Rio. Entendeu? Mas, meu amigo, 150 milhões. Você imaginou se esse banco que tem aqui as contas do governo do Estado da Amapá lançassem um edital aqui de... Perfeito, né? 2 milhões para nós. Já estava bom, né? Já ajudava o galho. Quebrava o galho, né? Quebrava o galho, né? Se o Baza lança um edital diferenciado para nós aqui, só para te ver, o Baza lança os editares dele. Eu já ganhei o edital no Baza. Entendeu? Três, quatro anos atrás eu ganhei um edital lá. O Baza lança o edital, geralmente, eles atendem os dois do Amazonas. Quando atendem um daqui, 90% é do Pará. Por que isso? Ah, a pergunta é boa, tem que perguntar para eles. Está entendendo? A Margarete Menezes está dizendo que quer amplitude e debate nesses editais. Nós queremos amplitude e debate nesses editais. Eu tenho debatido isso nas conferências nacionais. Pois. Entendeu? Nós brigamos pelo fundo para a Amazônia para atender a cultura da Amazônia. Através das empresas e dos investimentos que existem na região. não conseguem entender como é que nós temos uma SUFRAMA, como é que nós temos uma SUDAN que dá milhões e bilhões de isenção de impostos e eles não dão uma contrapartida social para a região. A não ser os empregos. Entendeu? Eles podem dar mais. Nós queremos mais dessas empresas. porque as empresas que estão fora da área de livre comércio ali no Mazagão elas pagam o imposto dela. A empresa que está dentro da área de livre comércio dentro de Santana e Macapá tem isenção dos impostos. Por isso que não tem importadora no Mazagão. Então sobra dinheiro, né? Está sobrando para eles. Para eles, né? Para nós está faltando. É preciso criar uma política para que o dinheiro também seja distribuído melhor, né? socialmente, né? Os impostos são de todos. Se os impostos são de todos os bens têm que chegar em todos. É por isso que é importante os fóruns as conferências debater, né? Debater. Debater, né? Debater porque é lá que está a necessidade. É lá que chega a necessidade. Entende? Fórum conferência debate não pode ser válido para a gente ficar batendo no governo. Conferência chegou um... Tu sabe que o Juca é um cara que eu tenho uma relação boa com ele. Ele foi ministro da cultura duas vezes. O Juca chega com a equipe dele lá em Belém, né? Lá no Centu. Chegou lá, rapaz, entupida que ele sentou em 5 mil conferencistas do estado do Pará de todos os municípios delegados, né? Aí o Angélica pergunta alguém por gentileza sabe me dizer o que é conferência? Universitários, professores, doutores, mestres, estava toda a academia junto também lá. Entendesse? Um cidadão com um chapéuzinho de palha um rindeirinho lá da beira do rio levantou para responder e disse eu sei! O Centu parou porque todo mundo esperava que um artista de nome ou um intelectual levantasse para falar. Ele disse eu sei, minha senhora. Só com o dentinho aqui. Eu sei, minha senhora. Entendeu? Ele disse o senhor sabe? Eu sei. Aí levaram o microfone para ele. Deram o microfone para ele, né? Aí disse minha senhora conferência de cultura é para conferir se está certo ou se está errado. Se foi feito e que foi acertado na conferência passada o que não foi feito na conferência passada. Ele está certo. Está certo, né? É conferência é conferir mesmo. É conferir o que foi feito. Nós vamos conferir agora nessa conferência que vem o que nós discutimos e o que foi feito. E vamos discutir agora para fazer diferente e melhorar o que foi feito e tentar fazer o que não foi feito. Está entendendo? É por isso que precisa de você de mim do promotor entende? Precisa de muita ajuda do juiz precisa do professor precisa do médico precisa do artista precisa do técnico precisa de todo mundo que lá nós vamos discutir as políticas públicas de Estado para nós para o setor cultural. Só que quando a gente discute a política pública para o setor cultural aí tu vai nos três pilares. O artista é quem faz o governo paga e o contribuinte financia. financia. Entendeu? Então todo mundo tem que estar satisfeito. Não adianta só eu o artista estar satisfeito e o Estado fica chateado comigo e o público está chateado comigo. Não adianta só o público vou dar um exemplo agora claro não adianta só o público estar feliz um exemplo quem foi assistir o show da Joelma ficou feliz mas os artistas ficaram chateados locais. Por quê? que eles acharam que aquele dinheiro seria melhor dividido entre os artistas. Aí tu me pergunta o prefeito não vê isso? Eu posso até te responder. Entendeu? O prefeito viu a popularidade dele que poderia crescer só que o dinheiro ela levou todo e quem vai votar no prefeito na reeleição dele vai ser os artistas que moram aqui com a família dele. entendeu a linha de raciocínio? Então muitas das vezes a gente precisa alertar o governante precisa ali estar dizendo para ele e ele só entende isso quando ele se depara com a gente com a gente de uma forma mordeira respeitosa ele enxerga por uma ótica e ele esquece de outra de repente ele não agradou uma parte da sociedade principalmente os artistas que são opinião fazem opinião que votam e ele faz opinião eu na verdade eu não fui para o show eu ouvi falar do show teve 30 mil pessoas ou mais uma coisa assim eu sei que tinha muita gente lá estava totalmente lotado mas eu vi muita pergunta será que esse dinheiro da Joelma não era para a gente para nós artistas aí eu queria entender isso melhor não estou fazendo nenhuma crítica contra o governante que eu acho a crítica é construtiva eu acho que ele fez uma bela uma bela festa um belo evento aniversário da cidade tudo entendeu a única coisa que eu fiquei assim mais ou menos foi nessa questão da divisão do sorteio dos credenciados artistas eu recebi um monte de ligação aqui só tem quatro ou seis artistas se não me engano que vai receber um cachezinho lá né do aniversário da cidade eu digo rapaz eu não sei eu estou trabalhando e ganhando o meu aqui não estou nem sabendo disso eu acho que tem que chamar o presidente da fundação para que ele esclareça as coisas porque ele tem os esclarecimentos dele tem sim e deve ter a justificativa a justificativa dele entendeu mas eu quero dizer Wagner é o seguinte eu estou muito crente eu estou muito crente que nós vamos com toda certeza acertar entende eu estou muito crente que vai ser um o Clássio vai fazer um bom governo eu estou muito crente que o fulano ainda corrija o rumo dele eu estou muito crente que em Santana vai acertar o rumo dela também que era cultural laranjal mazagão enfim eu estou muito crente entende que nós vamos ser uma grande economia criativa do estado de Amapá entende essa economia criativa vem de nós do setor cultural Paulo muito obrigado por sua presença a sua informação aqui foi de primeira qualidade sei que já foi do conselho duas vezes do conselho de cultura do estado de cultura nós trabalhamos juntos nessa época lá eu fui secretário de três cidades aqui Macapá, Santana e Mazagão e eu sei que você tem o conhecimento por isso que você está aqui e isso é importante para os artistas e para a sociedade também esse tipo de informação entendeu então eu fico muito grato por você ter vindo aceitado o nosso convite aqui esse espaço ele vai continuar entendeu nós vamos discutir cultura aqui dentro desse espaço dessa rodazinha aqui entendeu e queríamos que você viesse mais vezes aqui porque tem muito assunto pela frente a lei as duas leis elas vão elas vão funcionar e no decorrer disso tudo aí de 2023 a gente vai poder marcar outras outras conversas aqui então muito obrigado aí por essa presença e faça suas considerações finais eu quero agradecer eu quero agradecer Wagner desejar que o que o programa siga em frente entendeu esse é um canal de debate é importante nós termos canais de debate né porque a gente começa a emitir opiniões só quem ganha com isso é a sociedade né e com toda certeza daqui mais uns dias a gente vai continuar discutindo a lei depois de discutir a lei nós vamos começar a discutir a efetividade da lei os espetáculos os shows as exposições entendeu enfim os artistas em plena atividade com os seus produtos eu acho que vai ser essa é a melhor parte de todas entende é quando o artista bota a mão na massa e que ele se encontra com o público é nesse momento que a gente se sente feliz esse momento que a gente se deleteia entendeu muito obrigado tá certo aqui é um quadro é um quadro chamado Amapá Cultural dentro dentro do da web da TV web que chama Amapá no ar então a gente está fazendo parte disso aqui a gente vai tratar de cultura sempre aqui e muito obrigado e um obrigado aí a atenção de todos vocês tchau 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 tchau